MÚSICA 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 Só o salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Ok, certo? O GTA V Vida Arramenta já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada do canal, demorou? Ficar por dentro aí de tudo no canal, a hora que enviar vídeo já vai chegar a notificação pra vocês, demorou? Seu comentário é bastante importante também, me segue lá no Instagram, que é nocivsobs.t, mesma foto do canal, e é nóis. Tô aqui mano, com as quatro montadinhas, tá ligado? A do Eder, que tá com o Ricardo, essa laranjinha aqui que é a do Kaique, e essa daqui que é a do LB. Manda um salve aí rapaziada! MÚSICA 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 Passa, passa no grau! MÚSICA 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 todo mundo aí. Fazer um gato aqui, ó. Ixi, o Ricardo passou e foi longe. Ixi. Tava vindo no grau. Aqui, pai. Cuidado aí, tem um pessoal aqui, meu. Demorou. Olha o Totó. Poxa, o Totó quase pega na minha perna aqui, meu. Tá aqui, tio. Vamos treinar uns grauzão. Aqui não é errado não, meu? É, não. É suave aqui. Vira e mexe, tô vindo aqui, meu. Pega. Bom, aqui dá pra você ficar, tipo, fazendo uns desafios, tá ligado? Você passa no meio desses negócios aqui, ó. Tambor, sei lá. Vai voltando, ó. Fazer um um zigue-zague aqui. Lá coloquei punho da CB na minha, fi. Colocou? Ó, os alertas. Só apertar aqui que liga os alertas, tio. Não sei por que não tá ligando, velho. Deixa eu dar um grau depois na sua sua aí, pra ver como tá. Aí, ó, ligo. Pô, manda aí, pô, manda. Ó, tá no pelo, hein? Ó, os alertas. Olha o Rodrigo. Ô, Rodrigo. Deixa eu dar uma volta. Deixa eu dar um escabrito aí. Deixa eu dar um escabrito aí. Ih, ele caiu, mano. Ih, morola. Ih, dá um escabrito aí. E aí, Zé? A moto aí, calmou. Passou, passou o freio aqui. Deixa eu dar um grau nesse escabrito aí. Pega aqui, pega aqui. É, tira algum helicóptero aqui em cima, fi. Na rede de globo ali, ó. Tá suave, tio. Não deu. Filma nóis. Filma nóis no grau. Ixi, qual foi aí, Kaique? Ó, o Ricardo. Ó, Kaique. Ó, o Ricardo deu boa com sua moto, truco. Derrubar dele. Ó, a vontade. Deixa eu dar uma volta nessa startzinha aqui, ó. Bora aí, bora aí. Grauzão engarupado. É, moroca. Ixi, é murcha esse aí. Vem aqui, monta aí. Uma ilha de grauzão. Startzinha tá a pena, hein. Vai, puxa aí que eu vou raspar a mão, vai. Se não cair. Ó. Nossa, a startzinha empina sozinha, mano. Pega esse bode aí do Kaique. Ah, vai sascar, mano. Fazer um borrachão aqui. Aê, ô, ô, Kaique. Essa startzinha empina sozinha. Ih, só o cara ralando a minha moto, parceiro. Ih, vai deixar, gordo. Dá nada. Mas aí é pra te arragar mesmo. Só corta, vou desossar no corte agora. Cara, minha moto. Dá minha moto aí, meu, Igor. Graça, aí, cara. A gente já saiu. Ah, se cai com a minha moto. É que eu não confio muito no seis, não, mano. Deixa eu dar um pé. E aí, gordo, estourar o pneu, estourar o pneu, gordo. Então vai. Pra ver depois pra você voltar, pôs. Dá nada, dá de volta. Dá um chão. Só o borrachão, hein, ó. Uma cera. Uma cera da porra. Ixi, eu vou parar assim dentro que estoura, fio. Não vou. Já não vou entrar, pôs. E aí, volta tudo com o pneu esquerdo. Eita, pôs. Agora eu quero ver. A sua sorte, mano. Aqui tem um borracheiro no final dessa rua. Já vamos lá, ele já. Vamos lá. Vamos lá, não. Eu acho que você é lindo, caralho. Agora eu quero ver, pássio. Nossa, cagado, hein, filho. Pô, só arranhou no chão, mano. Aqui, fio, ó. Fica aí. Eita. Você já dá muito pra ter que trocar o ar. Já tava careca o pneu, já. Tava igual o dono. Careca. Careca e banguelo. Faltando dois dentes. Só com os atacantes na pista. Vai, fio. Acelera esse bode aí. Espera aí. Será que ele tá vindo no tanque? Vem empurrando. Tá vendo que ela nas costas, lá, ó. Nonde é, ô, LB? No final, aí, mano. Pode ir reto? Em frente do bagulho. É na viela, mano. Aqui, pai, ó. Freia, freia. É aqui, ó. Borracheiro, ele atende a domicílio. Ah, pode ir. Vai lá chamar ele. Ah, Zé Lipe. Caralho, esse é start, mano. Então, rapaziada, mano. A gente vai arrumar o pneu do Kaique aqui, certo? Que esse Jagunz furou, estourou o pneu. Tá vindo aí. Daqui a pouco nós voltamos na pista e vamos ver que tá finalizando. Demorou? Só pra vocês verem que bagulho vai arrumar o pneu. Aí, ó. Estourou o Jagunz. Espera aí que nós já voltamos. Tá vindo, Zé Lipe. Cara, mano. Já arrumou o pneu ali, ó. Do Kaique, ó. Deixar um lado de tempo que comprar um pneu novo. Quanto você pagou, Kaique? 100? 100 não. 100 conto, 100 conto. Vamos buscar. Ó o rachinho, Rafa. Deve pegar, fi. Aqui tá andando mais que hornet. Ó o grauzão. Ó os caras. Nossa, cê... Vai, louco! Vai! Espera aí. Vai, eu conheço, corre. Só me escolhe 30 conto. Caralho, louco. Meu coração, viado. Espera aí. Ai. Caralho, que maluco, mano. Tá boa, viado. Nossa senhora. Não tem nada. Cê é louco? Só pulou o bagulho, passou no buraco. Uai. Nossa senhora. Vamos aí. Só esconde 30 conto, 30 conto. Conhece, conhece. Marrozão, pega. Isso vai ser chave. Sai da frente, Rafa. Milhões. Há milhões. Pega. Tome. Tá, pô. Então, rapaziada, vou finalizar esse vídeo aqui. Ó os caras. Eita, pô. Finalizando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Passa nos canais aí, que é do Kaique, do LB e do Ricardo. Manda salve aí, Rafa. Salve. Salve. E é nóis. Um forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.